E aí meus filhinhos de YouTube, acabei de acordar, já vi que o Silvio tá estressado, vou agora saber o que foi que aconteceu, o porquê desse estresse todo, que ele acordou a noite toda, levantou a noite toda, acompanha aí pra vocês verem junto comigo. Filho, é o que? É o que que tá acontecendo, filho? Eu tô doendo, tô doendo, tô doendo, tô doendo, tô doendo, nada é. Tô de que, filho? Nada é, tô de barriga, com o inimigo, com o nicho, com o nicho, com o nicho, com o nicho, com tudo. Eu vou fazer um chá pra você, filho. O peito... Agora é o nome do chá... Ó... Eu vou na calça, eu vou na calça, por... Tu fez chicotas nas calças, foi? Não. Ó, eu vou fazer um chá pra você... Ó, ele me fez, mas pegou comigo. Você cagou no tapete, foi? Não, um pouquinho só. Ah, eu vi a capa de falar um negócio, eu vou dar um chá de tranca rabos, já ouviu falar? Não. Já ouviu falar no chá de tranca-rabo? Já? Já. Eu vou fazer esse chá pra você. Isso. Não tá aqui? Eu e mim? Eu cuido de você sim. É dramático, viu? Eu vou morrer. Vai morrer o que, rapaz? Vou morrer sim. Todo mundo tem dor de barriga, rapaz. Estressado. Vou morrer. Está estressado. Me conte aí como foi hoje. A dor de barriga veio com tudo, foi filho? A dor de barriga veio com tudo. E estava como o cocô, filho? Morre. É sério, filho? Sério. Meu Deus, e agora? Eu vou fazer o chá pra você. E tranca-rabo. Agora, o que fruto é bom? Goiaba. O quê? Goiaba. O que é isso? Folha de goiaba. Agora, onde é que eu vou achar? Folha de goiaba. Me vi, pai. É eu que tu quer me virar, hein? É. Olha, pai, filho. Olha, isso. Olha, tô em barriga. Olha, o monte de... Tô em barriga. Eu não cuido de mim. Eu não cuido de você, rapaz. Como é que você vai falar isso? Não adianta. Tô em barriga. Vou morrer. Vou morrer sim. Olha. Olha. Aí, filho, assim, está soltando do nada, é? Ah, eu vou morrer. Olha. Eita, meu Deus. Vai da porta. Pronto. Nossa Senhora das Graças. Tenha misericórdia do meu vaso sanitário, Jesus. Tenha misericórdia do meu vaso sanitário, pai. Oi, não permita que ele se acabe com a bocha de selva. Ah, eu vou me chá. Eu vou fazer, filho, um chá pra você. Sim. Viu? Ah. O chá de tranca-rabo. Ah, gente. Ô, gente, me indiquem aqui um remédio, pelo amor de Deus, pra dor de barriga. Me indiquem um remédio aqui pra eu passar pro seu, viu? Porque o selva come tudo. Agora, eu vou dizer uma coisa, viu, filho? Ó, pra mim. Não tem um filho melhor do que você, que faz tudo dentro de casa. Eu faço tudo. Toma a casa, faz o banho, tudo. Você é esforçado, viu? Ele tá agora, pessoal, lavando o banheiro. Agora quer dizer que você cagou o banheiro todo, foi? Eu, culpa minha. Eu, culpa minha mesmo. A culpa foi tua, filho? Meu. Mas ele faz tudo direitinho. É assiado. Tá vendo? Ó, filho, você já pode morar só. Eu? É. Ah, só. Você já vai poder morar só, porque você é um ótimo dono de casa. Vou comprar minha casa, em nome de Jesus. Vai comprar tua casa, em nome de Jesus, viu? Eu. Pelava tudo, arruma tudo. Vem cá. Eita. Tá mandando brilho aqui. Você não viu o banheiro. É o que, gente? Calma, gente. Calma. Um de cada vez. Eu não tô mentindo. Olha, eu gravava minha toda semana. Eu não fui embora. Nada. Não me solta. A luzinha, 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 a luzinha. Quem é que não faz nada? Com a sua. Quem é que não faz nada, filho? Ele. Mentira, eu que mandei lavar o banheiro. Porque aí você fica só no celular, eu que faço as coisas. Ah, meu Deus, eu tô brincando, pai. Eu não tô mentindo, não. Eu limpo lá, a cozinha lá. Limpo o banheiro. Ele sabe. Ele sabe. Ele tá onde, filho? Ele sabe. No celular, picando. Se tu tá ficando no zap, é filho. E aí, Marcos? Tu é pai. Tu é maior. Tu é criança. Eu sou eu. Tu não. Eu que faço as coisas. Sou eu. É eu. Tu não. Ah, me sou. Eu vou falar no bilho, no celular. Pra tomar o celular dele e tomar o Netflix dele. Ah, eu não tô lá. Não sei nada. Ah, me ensina, me vai, picando, não sabe? Eu tô certo, pai. Tá certo, né, filho? Tô certo. Não é picando, não. Agora, pega o celular, no bilho. Vai tomar o celular dele, filho? Vou tomar o celular do óbvio. Vai merecer. Ah, não me entende. Ah, um pouco, muito. Ah, um sólho, sólho. Olha, você tá um ótimo pai, viu? Você já pode ser pai também, que você sabe educar os filhos, né? Ah, me ensina. Ele sabe educar. Ele sabe educar. A gente vai me ir. Ah, isso. Ele sabe educar as crianças. Vai me ensina. Vai no colégio, na vida, tudo. Vai me ensina. Pode, ela guarda. Como tá de cachilha? Pode estar disso agora. Tá de cachilha, filho? É o que dessa vez? Merda! Eu tenho um papel doente. O que foi? Eu não vou botar, tá? Calma. O que foi dessa vez, filho? Olha, eu tenho medo. Eu não me enro. Calma. O que é que aconteceu? Eu não tenho papel. Eu não tenho papel doente. Nenhuma. O papel doente? Não. Papel doente. Papel higiênico. Ah, não tem. Você acabou todo o papel dessa madrugada. Eu não, eu não comprei. Você acabou meu papel todo de madrugada. Você usou uns três ruptos. Eu não vou te falar. Eu não vou te falar. A gente tá doendo. É uma culpa minha, não. Todo dia reclamando. Eu pego a dinheiro. Todo dia. Eu ganho. O dia todo. Acabou o papel higiênico. Foi. Foi. E agora eu vou ter que comprar. Vou comprar. Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro, não. Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro. Olha esse mamão. Não tenho dinheiro. Não adianta fazer bico também, que eu não tenho dinheiro. Rapaz. Não tenho dinheiro não, bem. Papai, então, meu dinheiro. É por isso que você tá ficando com dor de barriga, viu? Não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro. E vire. Quer dizer, tu quer dinheiro pra comprar? Ui. Ai, meu Deus. Lá vou o banheiro agora, filho. Tome, vai comprar pra gente. Traga meu troco, viu? Sim. Pelo amor de Deus. Deixa eu falar. Abenção não, não. É. Sou eu. Traga meu troco, usa a máscara, bota a máscara. Ah. Olha, São João Paulo. Chegou, chegou. Eu mandei você pegar do mais barato. Ah, é o que, rapaz? Ah, é o macio, ó. Ah, pá. Você pegou do mais caro, porque é o mais macio. Rapaz, é que eu vou pegar o que só vem com folhinha assim, ó. Ah, 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 vou tirar. Vou tirar. Chega. Agora você pode dar, comprou mais o que. É macio, só. É. É, vai dar aqui, só. Ó, aqui, ó. Dois e cinquenta. Dois e cinquenta não, gato. Dois e cinquenta. Seis e cinquenta. Não, dois e cinquenta. Seis e cinquenta, gente, olha. Macio aqui, ó. É macio? Opa, aqui, gente, o valor que tá... Aí quer dizer que você pegou do macio. Macio só, barata. Ah, quer dizer que só quer agora o papel higiênico do macio. Olha, mas é, 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 macio, ó. Você tá muito... Epa! Chega! Não, não, é. Pode ir. Cadê o troco? Tá errado. Você comprou mais o que? Eu também amei. Você comprou mais o que? Com suco. Mentira, Silvio. Tu comprou o que, Silvio? Poupa. Poupa de que, Silvio? Poupa de goiaba. Pra que, goiaba? Um pênis. Ó, não me dizem isso. Quem mandou você comprar a poupa de goiaba? Ele. A poupa de goiaba é bom pra quê? Um pênis. Ah, para de cagar. Ah, é bom pra parar de cagar, é? Ah. Tá bom, então. Vamos fazer suco de goiaba pra você tomar agora. Em nome de Deus do Senhor... Prendi. Um pênis agora. Saia, doutor Marigal. Pronto, vou fazer agora. O suco de goiaba. Ah, cadê meu troco? É, não tem dólar, meu marinho. Pode me dar, que eu dei 50 reais. Bora. Dá com vocês. Pode dar. Pelo amor de Deus, me dá meu dinheiro. Rapaz, tá tudo pelo... Tudo caro? Me perdeu dinheiro, me perdeu. Eu tô babi. Me leva dinheiro.